Música Música Josie, Josie Música 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 Fernandes! Eu acho que é a New York City, ou a New York City. Eu não sei. New York City, é uma boa noite. Que isso é? Eu não sei. Eu não sei. Só que. Uma segundaª cidade,09 muito fácil, porque Lem work. Pra mim. Mas, agora, em univerais. Pelo interior… Vamos cantar ao Berlândio também, né? Berlândio, uma boa noite, mas se me�a aqui com since volantei. Ah, não, vamos buscar aquela do solteiro, né? Que ele voltou pra balada, tipo assim. Let's go, ranking! A minha zona é com um chat. Tô vendo, ó, alguém me mandou um presentinho também. Eu não consigo ver quem é, mas muito obrigada. Ele tá acabando aqui pra mim, gente. O chat está horrível. Horrível, horrível. Tá igual aquela hora que eu falei pra vocês. Eu não tava carregando nada, tive que sair da hora em casa. Acho que eu estou empocada. Tá, não, 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 não. Vai, pai, thank you, angel. Agora o filho. Ó, lindo. Nossa, amarrado daí, saco. Tá, não, não. A mão pra mim, de vez. Eu não vou desligar a light. Eu vi que alguém mandou um palocinho também. Clean you, clean you. Beijo, Gabi. Nelson! Obrigada, feliz ele é isso. Muito obrigada. Vamos lá, hockey! Ai, meu Deus! Let's go, hockey! Não! Nem tenho ex! Quem? Imagina! Eu sou mocinha do portátil. Nem ex eu tenho. Hello, hockey! Você é catadora? Eu não sou catadora, não. Eu sou maneninha. Eu sou maneninha. Catadora, ó. Beijo, Jorge! Beijo, Paulo. Boa noite! E agora eu tô vendo. Eu sou... Eu sou maneninha. Vamos lá para as minhas outras redes sociais também, gente. Por favor, vamos lá para as minhas outras redes sociais. Tem um link. Aqui na minha rede social. Vem cá nesse link. Vai ser todas as minhas redes sociais para vocês. Até o chat. Vamos lá para o próximo. Aqui na minha rede social. Quantas meses vai sair da margem dele? Coloca a margem dele. Volta aqui no TikTok. Margem dele. Verdade, é a margem dele. Feliz! E eu? Eu sou leonina. Mereço um leão! Alguém me mandou leão? Oi, Fá! Fê mesmo. Beijo. Minha três quadras. Mas eu vou fazer mais aqui. É lindo depois disso. Vamos lá, ranking, por favor. Por favor. Ai, eu dormi tão feliz hoje que a gente tava. Vamos ver se a gente tá mais ou menos top 50 aí. Tô bom. Tchau. Tchau. Você tem que ser feliz. E aí? Tchau, tchau. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu estou feliz. Obrigado, meu Deus. Obrigado.